Muito bem, gente e amiga, nós vamos agora falar assuntos importantes. Vamos falar aqui da Look Down, isso mesmo que fala, Luan? Pois bem, gente, o governador emitiu um decreto, mas o que eu vou mostrar agora é que as próprias lojas dele não estão cumprindo com esse decreto que ele assinou. E olha, governador, sendo sinceramente para o senhor, eu votei no senhor, eu praticamente orientei toda a minha família para votar no senhor. Porque representava o novo. E a gente queria uma política nova, uma política diferente. Particularmente, até agora, o seu governo, para mim, estava sendo muito bom. O senhor pegou um estado quebrado, o estado de Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel falava muito bonito, eu gostava de ver ele falar, mas ele deixou o estado numa situação completamente caótica. Servidores públicos com pagamentos atrasados, policiais, professores, muita coisa para o senhor pagar. Até então, o seu governo, para mim, estava indo muito bem. Mas agora, com essa Look Down, de fechar tudo, aí complicou tudo, não é, governador? Eu creio que o senhor está pensando nas vidas, mas é preciso analisar, fazer algumas questões para se analisar. O comércio não pode ser culpado da irresponsabilidade de tantas pessoas, que têm feito muitas vezes festas, recebido visitas e muitas vezes nas praças. Veja essas imagens da cidade de Orizânio. E aí, galera, ó, Orizânio! Orizânio, pauta... Aqui é terra sem lei! Sabadão, pauta... O bambu tá gemendo, pauta quebrada! Tá vendo? Vocês viram as imagens aí? Olha, governador, com o toque de recolher a partir das oito horas da noite, de certa forma, eu concordo com o senhor. É até mesmo uma maneira de fazer com que eventos como esse aí dê essa superlotação de pessoas. Pelo meu conhecimento que eu tive, não houve polícia militar nessa ação, não teve intervenção da polícia militar nessa situação daí. Mas a cidade de Miradouro, que é a cidade que eu estou, a cidade de Miradouro eu não tenho imagens, mas eu vi nesse último sábado agora, anterior ao seu mandato, imagens semelhantes a essa daí. A praça lotada de gente, bares também, muita gente, mas a cidade de Miradouro sempre teve um bom desempenho nessa situação. Quando os números começaram a subir, o prefeito chamou os lojistas da cidade, pedindo o apoio para ajudar a controlar esses números de Covid, baixar os números, tanto que quando o senhor decretou o lockdown, a minha cidade tinha três casos registrados. Ainda hoje, nessa data que eu estou gravando hoje, dia 18, existem cinco casos na cidade. O número de ontem para hoje não subiu. Não é errado, a sua loja está aberta, governador. Vamos mostrar aí a sua loja aberta. Vamos começar pela cidade de Carangola. O governador Romeu Zema aberto apenas para pagamento. Quer enganar quem, governador? Fala sério, né? Hoje o mundo tem cartão de crédito, cartão de débito, ninguém paga mais com cheque, ninguém faz notinha. Você está querendo enganar quem, rapaz? Isso aqui não é essencial, não. Manda fechar seu comércio também. Manda fechar os portos de gasolina da rede Zema. Me ajuda aí, né, governador? A lei tem que ser para todos. Governador Zema, a sua loja de manho mirim também estava aberta. Está aberta em plena quarta-feira. Um fervidorense viu a situação, filmou, me mandou e eu recebi depois outras imagens de outra internauta confirmando. A sua loja estava aberta. No dia de quarta-feira, dia 17, quando estava decretado o seu lockdown. A sua onda é roxa. Vamos ouvir aí, vamos conferir nas primeiras imagens. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no centro de Manho Mirim, interior de Minas Gerais. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março, são 16 horas agora. Estamos aí no meio da pandemia, no lockdown decretado pelo governador Zema. Esse aí é o retrato dessa crise econômica que a pandemia vem trazendo para a gente. e eu queria que vocês vissem isso aqui. A loja Eletro Zema, do grupo Zema, do grupo do governador, funcionando a pleno vapor, mesmo com decreto de lockdown, imposto por ele aí por uma medida muito mais política do que sanitária. Está aí funcionando a pleno vapor, as pessoas entrando, saindo. Infelizmente, esse é o país que a gente viu, a lei só funciona para alguns. Queria que esse vídeo chegasse aí ao governador, para ele poder explicar para a gente, para a sociedade, por que as lojas dele estão funcionando, sendo que os demais comerciantes têm que manter tudo fechado. Aí, o futuro de todo mundo é esse aí. É triste, mas essa é a realidade. Estou aqui direto da Manhumirim, cidade de Manhumirim, certo? Agora, só exatamente 1 e 15 da tarde. Esse aí é o decreto do nosso governador. Está vendo meus amigos lojistas aí de Minas Gerais toda aí, ó? O decreto dele só vale para vocês, para eles não, viu aí, ó? A loja dele está funcionando normalmente aí, ó. Tá? Hoje é quarta-feira, 1 e 15. E aí, ó? Está aí o decreto do Zema. Tá? Manhumirim, tá? E todas as lojas dele estão dessa forma aí. Estão mandando todo mundo fechar e eles abertos aí, ó. Ficou uma dica aí. Vamos para a luta aí. Não vamos abaixar a guarda, não. Pois bem, gente, amiga. Vocês veem, a gente percebe, aglomeração de pessoas nos bancos, nas filas de banco, principalmente do lado de fora. É ou não é? Miradouro está assim, todas as cidades da região estão desse jeito. Você vê aglomerações nas praças, estavam acontecendo, pelo menos até então, ninguém fiscalizava. A gente vê aglomeração até mesmo dentro de igrejas. E olha que confesso para os senhores, que eu mesmo cheguei a denunciar igreja na cidade de Miradouro. Conversei com a liderança, não resolveram, não deram a ideia, não acataram a ideia, acharam que eu ainda estava errado falando demais, fui até a polícia militar e também não vi nenhum resultado. Para o resto, eu deixei para lá. Lavei minhas mãos. Agora, a culpa agora dos números estarem em alta, dos leitos de UTI em Muguiahé, em Leopoldina, Cataguases, Manhoaçu, a própria cidade de Carangola estar em alta, 100% de ocupação de UTI, a culpa agora é da loja de roupas? A culpa agora é da loja de móveis? A sua loja, governador, não está errada, ele está aberta, não. Não está errada, não. Uma loja de Carangola diz que está lá aberta apenas para recebimentos. Mas será que se alguém chegar e quiser comprar alguma coisinha, não tem aquele jeitinho brasileiro de vender, de fazer a venda? Será que não? Não sei. Mas veja bem, a sua loja está aberta e não está errada, não, porque a sua loja tem compromissos. Você tem aluguéis para pagar, você tem funcionários para pagar, você tem os compromissos com seus funcionários para poder pagar. O que eu queria pedir para o senhor governador? é fazer um trabalho de mais conscientização. Miradouro, por exemplo, os números da Covid estão sempre em baixa, porque tem sido feito um trabalho de conscientização. Tanto que Miradouro tinha três casos. A cidade de Fervedouro, vizinha, tinha 40. A cidade de Euginópolis chegou a ter quase 50 dias atrás. Agora, nesse momento, caiu para 35. Eu recebi o boletim de lá hoje. A cidade de Miraí, com pouco mais de 15 mil habitantes, tinha mais de 100 casos. A cidade de Muguié, com 100 mil habitantes, não chegava a 200. Então, eu queria pedir para o senhor um trabalho de maior conscientização, de punição para aqueles que não respeitam, que não usam máscara, que não usam álcool em gel, que não mantêm distanciamento, que se fiscalizasse essas festas que tem por aí afora, as ruas lotadas, que muitas vezes fica, mas que o senhor, por favor, analisasse, o senhor empresário, o senhor elogista, o senhor sabe os compromissos que cada um tem, que o senhor, por favor, analise com a sua equipe de governo uma situação melhor. Onda roxa, estamos, é verdade, a coisa não está boa. A gente precisa pensar nas vidas? Precisamos. As mortes que partiram, as pessoas que partiram, a gente lamenta e precisamos trabalhar para que não aconteçam mais. para que diminuam esses níveis de contaminação, porque quanto mais gente contaminada, mais gente nos hospitais. E os hospitais não tem como receber mais ninguém. E também do governador, as pessoas precisam do seu trabalho. Como que o senhor manda fechar uma academia, governador? Sendo que na academia, igual eu, por exemplo, que cheguei no doutor, e o doutor virou para mim e falou, você está um pouquinho gordo, um pouquinho obeso, está fora do peso, você está precisando fazer uma academia, você está precisando exercitar um pouquinho, o governador, o senhor mandou fechar as academias, que simbolizam saúde para a gente. Então, por favor, governador, analise tudo. Não existe prioridade, o trabalho de todo mundo é prioridade, todo mundo. Como que vamos receber, como que vamos pagar nossas contas, como que o lojista vai pagar suas contas? E se todo mundo começar a não pagar a CEMIG e a COPASA, como é que o senhor vai fazer, como é que a sua equipe vai fazer para pagar os funcionários? Então, por favor, e você que está vendo esse vídeo, compartilhe até chegar no governador, porque talvez as grandes mídias não vão mostrar isso que a gente está mostrando, porque o Zema faz propaganda lá. Ele anuncia a rede Zema. Não é, pessoal? Mas, compartilhe. Quanto mais gente vê, mais resultado. E comente aqui embaixo, deixe o seu comentário aqui, é muito importante, para que o YouTube também possa recomendar os vídeos. E, por favor, gente, use máscara, mantenha o distanciamento social. E outra coisa, o que adianta fechar a loja de roupa? A loja de imóveis? Como é que tem a aglomeração em loja de imóveis, pessoal? Quase ninguém entra dentro da loja de imóveis, mas você vai no mercado, os mercados estão super lotados, hein? Mercados, padarias, também bancos, do lado de fora tem uma fila enorme. O que adianta fechar a loja de imóveis? O senhor quer quebrar as lojas de imóveis? E outra coisa, o deputado estadual André Quintão está apoiando o senhor, né? Eu ouvi na agência da Assembleia de Minas, para as rádios, só que o governador André Quintão esteve em Miradouro, São Francisco do Glória, na época de eleições, enquanto estava tendo pandemia, e chamando o povo para poder comparecer. Você tinha carro de som convidando, porque teria a presença do André Quintão. E naquela época? Não podia? Podia ter aglomeração? Na época das eleições, vocês esqueceram da aglomeração? E agora, vocês querem que o comércio pague a conta? Pense nisso. Pense, compartilhe, e comente. precisamos cuidar da saúde, mas precisamos também cuidar do emprego, porque desempregado, ninguém paga a conta, e ninguém nem sequer vai comer, porque ninguém dá nada de graça para os outros. E pense também, governador, a cidade de Carangola sofreu com a chuva, e o povo das lojas lá precisam levantar a cidade. a sua verba ainda não chegou, mas o senhor precisa, pelo menos, dar direito para eles e para todos de trabalharem para reconstruir e ganhar o seu pão de cada dia. Pense nisso.